Paguei 1d3 Já passei a visão no raio Caraca, caraca, caraca O que te chega se põe supra mão Se a droga do lado que era um like pago Onde? A mão! Não clima, se tu clima tu vai dar pra mim Não era velho, eu voltei na momentação Ai ai, não ta cheatado não É assim, é na move Calma Clemão, calma Clemão Calma Clemão que agora vai ser sua vez irmãozão Calma que agora vai ser sua vez Clemão Você quer que eu te pegue de 12 Clemão? Vou te pegar de 12 Tchau 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 Já fiz aqui mano Tchau